Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu fico muito feliz de você estar aqui novamente. Mas se você é nova, quem não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito bem! Hoje eu trouxe mais uma dica pra Páscoa. Como eu disse nos outros vídeos, no decorrer de março, eu vou trazer somente dicas para Páscoa, lembrancinhas, sugestões pra você fazer e vender, ou pra você presentear as suas crianças aí da sua família, ok? Muito bem! A dica de hoje é essa cestinha com o formato, com o formatinho de ovelhinha, porque as igrejas, elas comemoram a Páscoa com a ovelhinha e não com o coelhinho, tá bom? Então, muitas pessoas preferem a ovelhinha e eu trouxe aqui, depois de muitos pedidos, falo, Débora, faz alguma coisa, alguma dica com a ovelhinha. Aqui está, eu fiz com potinhos, o meu foi um potinho de alho, mas você pode fazer com potinho de leite condensado, latinho de leite condensado, potinho de iogurte, latinho de condimentos, enfim, o que você tiver, o material que você tiver aí, que é o material reciclável, onde o nosso meio ambiente agradece. Muito bem! Aqui tem o potinho e o EVA, que é um material super barato, tá vendo? Aí eu coloquei a sugestão aqui, ó, são alguns ovinhos, você pode pôr bombom, balinhos, enfim, o que você quiser, tá bom? Bom, antes do passo a passo, eu quero dar uma dica pra você, amigo artesã, amigo artesã, pra você que tem dificuldade de vender o seu artesanato. Não vai ter mais, porque a dica que eu vou dar, você vai vender o seu artesanato pelo WhatsApp, só que a dica eu vou dar lá no final do vídeo, depois do passo a passo, ok? Então, vamos lá? Vamos dar início a mais um passo a passo, que é a dica de Páscoa. E a dica de hoje, minha amiga, é uma cestinha para Páscoa, com o rostinho de ovelhinha. Aqui tem muita gente que tá me pedindo o ovelhinha, então, eu trouxe pra vocês hoje, usando materiais recicláveis, tá? O meu material, eu vou usar aqui um potinho de alho, que eu tenho muitos aqui. E vamos precisar de EVA, cola quente, caneta, permanente, tesoura, e o molde da ovelhinha, que vai estar disponível lá no meu blog, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Então, como eu disse, eu peguei um potinho de alho, né? Mas você pode usar latinhas, o que você tiver aí, minha amiga. Caixa de leite, o que você tiver reciclável aí, o mais barato possível, pra gente iniciar. Então, você vai medir, como eu medi a minha, e vai recortar uma tira pra envolver nessa latinha que você tem aí. Então, a medida eu não passei, porque cada material vai ter a sua medida, ok? Muito bem. Feito isso, vamos encapar a nossa latinha, o nosso potinho, com EVA. Eu usei o EVA estampado, mas você pode colocar EVA liso, ou também você pode encapar o seu EVA com tecido, que eu tenho um vídeo ensinando aqui, vou deixar aqui nos cards, ok? E também, eu cortei uma tirinha com 20 cm, 2 cm por 20, tá? Pra fazer as alcinhas, a alcinha, aliás, né? Tá vendo? Agora, você vai pegar o molde da ovelhinha, vai riscar no seu EVA e recortar como eu fiz, que eu já adiantei aqui pro vídeo. E vamos colar pecinha por pecinha no nosso potinho, tá vendo? Eu usei o EVA felpudo, que ficou muito gracinha pra ovelhinha, olha. Mas, se você não tiver, pode ser o EVA liso também, que o resultado vai ser ótimo. Aí, vamos montar a nossa ovelhinha como um quebra-cabeça no nosso potinho, como eu estou fazendo no vídeo. Nas orelhinhas, você vai pegar e vai pôr uma gotinha de cola quente, como eu estou fazendo, e vai dobrar assim, tá certo? Vamos fazer isso nas duas orelhinhas. Passa o pinguinho de cola e dobra assim. Perfeito? Muito bem! Agora, vamos colocar o topetezinho, tá vendo? E depois as orelhinhas por baixo. E eu vou aproveitando, se você já gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim, deixa o seu comentário, porque, com isso, eu, o nosso canal vai crescer cada dia a mais e eu vou poder trazer mais dicas legais como essa. Bom, agora eu fiz os olhinhos com caneta permanente, tá vendo? Bem simples. O narizinho, você faz um Vzinho e a boquinha, um risquinho e outra bolinha. Já está pronta a carinha da nossa ovelhinha. Pra dar um charme melhor, eu usei giz pastel vermelho pra fazer as bochechinhas. Se você não tiver, você pode usar o blush aí da sua maquiagem que dá o mesmo resultado. Tá vendo? Aí eu passei o giz e esfumacei com os meus dedos. Bem simples de fazer. Ah, outra coisa, minha amiga, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal, ok? Vou te esperar lá. Bom, agora pra enfeitar, eu coloquei um lacinho e também eu tinha umas florzinhas aqui de um outro trabalho que sobrou e coloquei pra enfeitar, tá vendo? Deu aquele charminho total. Então, você, na sua cestinha, você vai usar o material que você tiver e a sua criatividade. Aqui, eu apenas dou uma sugestão, tá bom, minha amiga? Olha que graça. Agora, pra finalizar, eu vou colar alguns pomponzinhos que eu tinha aqui em casa, tá vendo? Aí eu pensei, eu vou usar esses pompons na minha cestinha. Então, eu comecei a colar uma cor lilás e outro rosa. Fui alternando os meus pompons. Essa é opcional também, tá bom? Então, você pode usar o que você tiver em casa. Eu achei que ficou uma graça. Deu um charme total na nossa cestinha. Então, eu fui intercalando as cores, tá vendo? Usei apenas o rosa e o lilás, que é o que tava mais combinando com a nossa cestinha. E assim, eu fiz toda a volta e ficou desse jeito. Não ficou um charme, minha amiga? Eu amei. Agora, pra ela ficar mais charmosa ainda, eu usei tirinhas de papel crepom, que eu já usei em outras dicas aqui pra vocês, tá vendo? Ó, coloquei dentro do potinho e você pode colocar aí balinhas, bombons, mini ovos, como eu coloquei na minha. Veja que graça. Tá vendo? Coloquei bastante mini ovinhos e a garotada vai se amarrar, vai se apaixonar com essa lembrancinha. Eu espero que você tenha gostado. E eu vou te esperar na próxima dica que eu vou te dar para a Páscoa. Tchau! Viu que legal que ficou, bem facinho de fazer, rapidinho, você pode fazer várias cestinhas dessa aqui, sair vendendo ou então presenteando as suas crianças aí da sua família, tá certo? Muito fácil de fazer, né? Muito bem. Agora, a dica que eu tinha dado, falado lá no início do vídeo, que é como você vender o seu artesanato pelo WhatsApp, é isso mesmo, pelo WhatsApp, literalmente. É um treinamento que se chama Treinamento Venda Mais pelo WhatsApp com a Kélia Souza, que ela é expert no assunto e ela vai te ensinar estratégias comprovadas muito eficazes, tá? Porque você vai aprender a criar lista de transmissão, grupos e muita coisa que você nem imagina que o nosso WhatsApp tem, tá certo? Agora, além desse treinamento, você vai ganhar 12 bônus gratuitos com pessoas também super top, com cada uma delas vai ensinar um segmento diferente. Tem Pinterest, Instagram, Facebook e até mesmo você aprender como você criar a sua própria logomarca, porque você paga notas, fortunas por aí para designs, mas você mesma pode fazer. Você sabia disso? Nesse treinamento tem esse bônus. Então, minha amiga, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Vai lá, dá uma especulada sem compromisso. E também tem uma coisinha para te dizer. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora, atire o sininho. Se você gostou da dica, deixa um like bem legal para mim, porque isso vai ajudar muito o meu canal a crescer. E eu trazer toda semana para você vídeos novos como esse. Todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. Então, eu te espero no próximo vídeo, na próxima dica, que tem mais dicas de Páscoa ainda, tá bom? Te espero lá. Beijos, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Pai